Olha aí, tudo pronto? A gente tá funcionando? Aí, gente. Vai pra frente um pouquinho aqui, gente. Eu acho que vai ser o galã da noite, gente. Eu tô mais bonita do que é tarde, né? Com vocês, José Armando! Vamos voltar só um minutinho pra ficar melhor, né? Quanto mais que a gente vai funcionar, a gente vai funcionar. Beleza? Ok, vamos ver aí, gente. Obrigado, gente. Eu sou simples e romântico pra você. 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA